Topolo Branco, médico-proctologista, acabamos de operar um caso de verrugas de HPV no paciente gay. O tratamento que nós fazemos é que nós achamos o melhor pela menor possibilidade de retorno das verrugas e o risco do câncer de ânus. A minha esquerda, o microscópio, a anoscopia de alta resolução, é a rotina nossa para dar o diagnóstico da carga viral. Os vírus que moram na camada profunda da pele e são responsáveis pela recidiva da verruga e pelo câncer de ânus. Então começamos fazendo a anoscopia de alta resolução. Depois, quando a anestesia local, eu tiro as verrugas. Se a carga viral for muito pequena, eu trato com laser de CO2. Se ela for muito grande, eu trato com interferon. Tá bom? Topolo Branco, médico-proctologista, entra no meu canal de vídeos. Proctologista do Topolo Branco, dá um like se gostou, hein? No meu site Atras, o blog com 240 artigos inscritos e mais de mil fotos. Eu tô paulobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram, arroba proctologista. Essa é a forma, na minha opinião moderna, do tratamento das verrugas do HPV anal no gay. Tá bom? Um abraço.